Localizei meu ponto fraco E como é que vou recusar Me faça parar Pois se é você meu ponto fraco Habilidades para driblar E como parar? Não sei, não sei De te desejar, talvez, talvez Mata minha sede ainda hoje Mata minha sede ainda hoje E como parar? Não sei, não sei De te desejar, talvez, talvez Mata minha sede ainda hoje Mata minha sede ainda hoje Vai lá comigo, vai lá Baila comigo, baila Baila comigo, baila Mas tem que ser essa noite Baila comigo, baila Baila comigo, baila Baila comigo, baila Mas tem que ser essa noite Localizei meu ponto fraco E como é que vou recusar Me faça parar Pois se é você meu ponto fraco Habilidades para driblar E como parar, não sei, não sei De te desejar, talvez, talvez Mata minha sede ainda hoje Mata minha sede ainda hoje E como parar, não sei, não sei De te desejar, talvez, talvez Mata minha sede ainda hoje Mata minha sede ainda hoje Baila comigo, baila Baila comigo, baila Baila comigo, baila Mas tem que ser essa noite Baila comigo, baila Baila comigo, baila Baila comigo, baila Mas tem que ser essa noite Essa noite Baila comigo, baila Baila comigo, baila Mata minha sede ainda hoje